Fala aí galera, aqui é o Caixa com mais um vídeo do nosso canal, dessa vez mais uma partida de Brawlhalla mano Hoje vamos fazer mais 3 partidas de Brawlhalla como a gente tem feito, como eu fiz da última vez E como eu vou fazer daqui pra frente, vamos começar com o Core, vamos que vamos cara O cara aí de pedra, ele bate muito usando essas luvas assim de martelão Então, naquele nosso jeito, só administrando a partida, o cara dá mole, a gente bota pra fora, vamos que vamos Essa partida aí cara, os caras jogam bastante mano, você vai ver que os caras são bem gaiatos ali mano Os caras jogam muito, então eu tenho que ficar bem na atividade aí, então não posso ficar dando mole pra eles Galera, então se você gosta dos vídeos que eu tenho feito, tem gostado do trabalho que eu tenho feito Não se esqueça de dar aquele joinha cara, pra discutar, clica no gostei aí, pra dizer pro youtube que você gostou do meu canal Que mais pessoas como você podem gostar também do meu conteúdo, então se dando aí o gostei você ajuda bastante E aí se inscreve e marca a notificação pra toda vez que tiver vídeo novo você receber E chama um amigo seu, chama um amigo seu pra estar se inscrevendo também, pra estar vendo um vídeo De repente você gosta de Brawlhalla, tem um amigo seu que também gosta, então convida ele aí pra estar vendo um vídeo de Brawlhalla Eu acabei jogando pra fora daquele jeito ali, naquele mãozado, na mão grande ali né Joguei pra fora na mão grande ali, e vamos que vamos no Bangmaster ali ó Tentando dar a função aí, batendo em todo mundo, mas sempre administrando, tá vendo que tá sinistro ali? Vamos chegar, vamos pra longe, vamos pra longe, vamos tentar jogar ela ali ó Tô tentando pegar ela ali por trás ali, com a mão grande ali, tô tentando pegar a mão grande mas não consegui E tentando bater pra baixo também nem consegui, tá difícil de pegar essa, esqueci o nome dela, a roxinha ali Eu tentei ali ó, ela tá no vermelho ali assim como eu tô, eu tô querendo jogar ela ali toda hora Pegando ali, tentando jogar alguma coisa em cima dela, mas tá osso pra jogar ela pra fora ali A gente vai acabar jogando ela pra fora por mim, então Ó, eu vi ali a oportunidade de jogar pra fora, mas agora eu consegui Eu tô vermelho quase preto ali né cara, eu fiquei vermelho quase preto Mas vamos que vamos tentar dar um dano master aí A gente tá numa campanha aí de tentar juntar dinheiro pra comprar o ZOL E assim como vocês viram na descrição do vídeo, eu tô juntando dinheiro pra comprar o ZOL E nesse vídeo, a última partida é contra o ZOL E por incrível que pareça, eu joguei contra o ZOL com uma personagem que eu nunca joguei Vocês vão ver aí que ela vai tá no nível 1 E vocês vão ver o resultado aí, como que eu me saí contra o ZOL O ZOL tem um dano pesado, ele tem um dano pesado Então nós vamos tentar fazer o máximo possível aí contra o ZOL pra não ficar feio no filme né Mas se ficar feio também não faz mal, não vão postar só vídeo ganhando não Tem que postar vídeo perdendo também Então vamos que vamos É... Ó, os caras verdinhos ali, ó Quando o cara fica vermelho, já dá aquele nervoso Ou seja, começa a se coçar Eu fui atrás do Anelisna, a menina deu mora ali, eu joguei ela pra fora Entendeu? Eu fui atrás de um, da mora, eu jogo o outro pra fora E a gente tem que tomar cuidado porque a arte de se suicidar, eu domino Entendeu? Eu sou quase perito Eu falei igual o Papai Pig Eu sou perito na arte de se suicidar Então eu tenho que tomar muito cuidado aí na hora de for bater pra baixo Pra não acabar se suicidando aí, ó Ó, quase que eu consertei a Anelisna de novo ali quando ele tava embaixo E acabei na fome de botar os outros pra fora Eu fui colocado pra fora Ó, que coisa bonita Um mãozadão só pra dois Dei sorte ali que o cara não conseguiu voltar Os dois não conseguiram voltar, né Então vamos que vamos Já ganhei o ponto, já soltei pra frente ali Joguei pra fora na mão grande E vamos que vamos Agora é só administrar Porque a distância... Você vê ali que eu tava mais ou menos ali Você vê que uma... Cara, segundos de partida Consegui botar dois pra fora Depois peguei na mão grande Joguei outro pra fora E ganhei muito ponto Então agora é só Levar ali na seletiva Administrar Tentar jogar a galera pra fora Tentar jogar essa aí pra fora Aí Na mão grande Consegui jogar mais uma pra fora E vamos que vamos, ó Eu queria emendar Dar esse soco pra cima Depois pegar e agarrar na mão grande também Só que eu não consegui fazer Mas Tá aí Partidinha de core Daquele jeito, cara Eu gosto muito do core O core ele é muito bom Ele é muito forte, cara Ele tem essa mão grande Essa marretona dele É muito boa Gosto muito de jogar com ele Então Vamos pra mais uma partida como Daquele jeito Dessa vez jogando com ele Lucian Vai, meu filho Isso aí Lucian Então vamos que vamos O Lucian, cara Ele é um personagem Que eu achei ele muito bacana De se jogar Ele tem umas características Assim, tipo Bem legais Com essa arma Que você consegue Ir jogando o cara pra cima Rapidão, assim Sabe Eu acho isso bem legal Ele usa pistola Assim, também Pra baixo Assim, dando um caveirão Assim, jogando o cara pra frente Ele tem uns movimentos Bem legais E com aquelas adagas Eles tem Cara, o Lucian Ele tem uns movimentos Bem legais, né Então vocês vão ver ali Que essa partida Eu poderia Se eu fosse nomear Cada partida A primeira partida Do core Eu nomearia como Mão grande A segunda partida Do Lucian Eu 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 Nomearia como Teimoso E vocês já vão Descobrir Por que Que eu Estou chamando Essa partida De teimoso Tem a ver Com esse Sir aí Que eu não lembro O nome dele Esse carinha Da lancinha E lourinho Ele é muito Teimoso Mas vocês vão ver Daqui a pouquinho Por que Que esse jovem É teimoso Então vamos lá Mandou um cavalo Master ali E eu tentando jogar Pra fora Com a caveira Ali, ó Tentando jogar Pra fora Com a caveira E como eu falei A arte De se suicidar Eu domino Então você vai ver Que eu consigo Me suicidar Com uma certa Facilidade Coisa que nem Todo mundo Domina essa arte Mas vamos lá Ó O que que eu falei Dá mole Eu Me suicido Perco o ponto Pra mim mesmo Cara É impressionante Consegui acertar O cara No alto Ali Com a mina Viu Tô tentando caçar Ali aquela Aquela arminha Ali em cima E eu gosto Muito das adagas Do Lucian Então vamos ver Porque os movimentos Dele são muito bacanas Pra você conseguir Jogar o cara Pra fora Eu gosto Desses personagens Que os movimentos Dele são muito claros Pra você jogar Pra fora Então consegui jogar Os dois pra fora Olha que teimoso Esse jovem Ele tá na beirada Ali E ele vai fazer Um movimento De pular Pra cima de mim Eu boto ele pra fora Com o mesmo movimento Pulou de novo Joga pra fora Pulou de novo Joga pra fora Ele podia ter mudado A estratégia Que cara teimoso Eu tava pronto Pra botar ele pra fora De novo Até aquela comemorada Porque ele é muito teimoso Acho que ele insistiu No erro Ele poderia ter tentado Ele pulou Só duas vezes Ele poderia ter dado Pulo Dado aquele dash Pra cima E pulado mais alto Pra sair do meu ângulo De visão Pular por cima E ir pra longe Vocês vão ver Que vai acontecer Parecido comigo Cara Se você tá Tipo assim Tentando acertar um cara E você não consegue E o cara toda hora Te acerta Eu vou pra longe E depois eu volto Naquele cara ali Ó Você vai ver aí Ó Ele me jogou pra cima Eu pulei Ele tá tentando Ele igual um doido Me jogar pra cima Ó Tá vendo Ó Eu fiquei jogando ele pra cima Ele levou o coração ali Ficou tentando me jogar pra cima Eita Eu queria jogar pra fora Com o movimento pra baixo Ó Pulei Eu vou ser jogado pra cima De novo Ó Tá vendo Já que eu fui jogado pra cima Opa Muda a estratégia Eu ia dar a volta Só que aquele Aquela O Anxia Me deu um tiro pra cima Ali meu irmão Estratégico Que eu não consegui fugir Mas toda vez que eu vou em cima De um cara E fico Olha que bonito Que eu fiz agora Tem hora que eu me sinto assim Cai um raio de luz Assim em mim Que eu faço os movimentos Iluminados Que até eu fico Caramba Que movimento bonito Que eu fiz agora Tipo isso agora Ó Joguei pro lado Ela foi pro outro lado Eu fui lá caçar ela E joguei pro outro lado também Se ele cai ali, eu tava prontinho pra acertar ele Pra baixo Então tem hora que eu faço uns movimentos assim Que nem eu acredito que foi eu que fiz, né Só que tem que tomar cuidado porque Nessa plataforma ali fininha Sabe que a arte de se suicidar Eu sou perito Então vamos que vamos tentando jogar pra fora com esses movimentos Da adaga aí, né cara Ó, gosto muito do movimento da adaga, viu Como é que ele consegue botar pra fora com facilidade Pra baixo Ó, tá vendo Eu fui bem alto pra não correr o risco de ficar ali na beirada E ser acertado por alguém na beirada Eu queria dar aquela caveira ali Por isso que eu fui pra cima dele Aí eu consegui Consegui voltar bem ali Eu tava muito lá embaixo e consegui voltar Tem que dar aquele Eu tentei dar o emote, cara Eu gosto quando eu termino a partida com o emote Mas foi uma partida excelente de Lucian Uma partida muito boa E vamos que vamos pra próxima partida Que ela vai estar fervendo Na próxima partida Você fica com aquela cara De cara de pasta d'água Sabe como é que é a cara de pasta d'água? Quando você descobre que a Nex O Nyx É a mulher Eu não sabia disso Eu vi isso no Facebook Um cara lá na comunidade do Brawlhalla Brasil Ele botou uma foto Uma imagem, né Da Nyx E aí eu vi Caramba, é a mulher Ele botou uma skin lá Que evidenciava mais que era a mulher Eu falei Caramba, nunca reparei Aí depois eu fiquei olhando Eu falei Caramba, não é que ele é a mulher, cara Ele não faz muita diferença não Mas essa partida eu tinha que trazer Ele Zol O artista Do momento É ele que eu quero Eu tô juntando dinheiro Pra comprar o Zol E aí eu confesso que De logo de início Eu tentei evitar ele um pouquinho Eu tentei dar uma evitada nele Porque, cara Ele Ele dá um Dá um dano pesado, né Como os caras lá do MMA falam A gente tem uma mão pesada Ele tem um dano pesado Com esse machado dele aí, ó Ele tá em Seco atrás de mim Você viu que eu fiquei pulando ali Ele é seco, ó Ó Ele tá seco atrás de mim, ó Eu senti até uma certa dificuldade De acertar ele no início Porque era a primeira vez Que eu tava jogando com a Nyx Eu tava me acostumando Com os movimentos ainda Tava descobrindo os movimentos Como é que fazia pra baixo Pra cima E coisa e tal Aí Eu Caramba Depois que eu fui Caraca Comecei a me acostumar Com a foice Aí depois que eu acostumei Com a foice, filhão Aí não Não tem zol certo Não tem cor certo Eu faço isso aí que eu fiz, ó Joga um pra lá Joga um pra cá Pulo e joga um pra lá E vamos que vamos Ó Ele seco atrás de mim Toma Sai Toma Sai Dá aquela comemorada Eita Ó Pesado Dando pesado Dele Gostei muito de jogar Com esse personagem Com a Nyx Que eu não tinha jogado ainda Não sei se eu tinha jogado Acho que eu tinha jogado Pelo menos uma vez Ou jogado contra Agora eu não lembro Mas eu sei que eu tava no nível Zoom ali Vocês vão ver na hora que terminar a partida Como que tava meu nível Com esse personagem aí Com essa personagem Gostei muito desse lance De jogar pra baixo Assim, né De atirar no pé E jogar o cara pra cima Isso desestabiliza muito Ó Isso aí que eu tentei jogar de novo Ele foi pra cima Eu tentei jogar de novo E não consegui, cara É muito maneiro Esse movimento Ó Tentando fazer de novo Pegar os caras por baixo Suspender os caras ali Porque quando acerta Os três Eu acho que são os três ataques ali Quando acerta O cara vai seco pra baixo Ó o mocão que ele me deu Eu botei uns pra fora No mocão aí também Numa outra partida Que foi assim mesmo Só mocão Eu gosto de botar pra fora No mocão assim Dar uma parada assim Caraca, o cara me botou Pra fora na mão, mano Dá uma raiva Toma Só porque me botou Pra fora no mocão Aquela comemorar É claro Tem que Pô, botou os olhos pra fora Nem comemorar Ó Nessa hora Eu já tava mais acostumado Com os movimentos Então eu já tava Já pegando a enhanha Sabia que eu tinha que administrar Sabia pra onde Que eu tinha que ir E eu já tava mais No controle do personagem Já Começando a ficar No controle do personagem Ó, quase que acerta Eu dei uma Passa de Bati O cara tava ali Concentrado Dei um passinho pra frente Bati de novo E consegui acertar Ó, ele é seco Pra mim jogar pra cima Ó, viu? Tava carregando ali Acertei ele Ó Ó Seco ali Ele se enrolou ali Dava pra ele voltar Mas ele se enrolou ali Eu tô só meio que Administrando ali A partida Eu falei Cara, deixa esse cara aqui Eu vou dar a volta ali Porque eu tô ali Quase preto ali Meu sangue, né? Esse core aí Ele tava Meio devagarinho ali De repente Eu bote Não sei Eu sei que tava Meio devagarinho Se ele quisesse Ele tinha me botado Pra fora Mais de core O que? Com certeza Ele tinha me botado Pra fora Agora ele me botou Mas antes, né? Ele tinha me botado Pra fora Antes Ó, esse Zol aí Pedindo pra ser jogado Pra fora Vem, Zol Toma, Zol Dá aquela comemorada Terminar a partida Comemorando Que é o jeito certo De terminar a partida E se você gostou Desse vídeo E quer ver mais vídeos Como esse É só clicar nos quadradinhos Que tá aqui em cima Galera Muito obrigado Por terem assistido Valeu Falou E Até a próxima